A companhia catarinense de águas de saneamento, a Kazan de Laguna, contratou uma empresa para fazer estudos ambientais do sistema de disposição oceânica das águas da Praia do Mar Grosso. O processo é composto pelo emissário submarino, estação elevatória e a chaminé de equilíbrio. Esse estudo foi uma solicitação, atendeu a solicitação do Ministério Público de Santa Catarina, no qual visa verificar as condições ambientais do mar e as condições estruturais desse emissário. Esse serviço terá início na data de hoje, dia 7, e se prolongará por 360 dias. O Ministério Público de Santa Catarina entrou com uma ação civil pública em que solicita medidas da Kazan em relação a esse emissário submarino. A rede possui uma tubulação subterrânea que despeja o esgoto não tratado em alto mar. Ela foi construída em 1986 e está localizada perto do Posto 3, no Mar Grosso. Em funções de causas ambientais, o Ministério Público solicitou e a Kazan estão em atendimento fazendo esse estudo. Hoje está em funcionamento, a gente não tem uma noção de... ele ainda é viável. Laguna é uma das poucas cidades aqui da região que conta com tratamento de esgoto. A outra estação fica localizada na Vila Vitória. O esgoto que chega nesta rede é tratado e devolvido para a Lagoa. Caso seja encontrado algum problema nesse emissário submarino, a Kazan vai transferir as ligações desta rede para a estação de tratamento Vila Vitória. Essa estação hoje está apta a tratar 90 litros por segundo. Hoje a gente está tratando em torno de 40. Então ela está apta para há 20 anos ela funcionar com todo o esgotamento da Lagoa.